Este é o Pátio do Colégio. Aqui em 1554 foi fundada a cidade de São Paulo, a maior megalópole da América Latina. Nesta cidade convivem pessoas vindas de todas as partes do Brasil e até do mundo. Expressam sua fé praticamente em todas as religiões. Esta convivência nem sempre é pacífica. As chamadas minorias acabam sofrendo com as marcas do preconceito. Este é o tema do nosso próximo Mundo Maior em Debate, dia 13 de junho. A partir das 19h30 nós recebemos você para aquele bate-papo gostoso, onde estaremos conversando com o psicólogo Hildo Rosa, com a psicóloga Ercília Zilli e com o escritor Marcos Leão. Você pode e deve participar enviando sua pergunta, fazendo suas considerações sobre o tema. Você pode fazer isso através do e-mail debate.tvmundomaior.com.br Você também pode participar através do facebook.com.tvmundomaior. Se quiser, e para nós será uma alegria enorme, a sua participação pode ser feita ao vivo pelo telefone 011-2086-4379 ou através do Skype, produção TV Mundo Maior. Este é o Mundo Maior em Debate, Marcas do Preconceito. Vamos estudar para quem sabe a gente possa compreender que a raça é uma só, ela é humana. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto